Primeira canção, desfolhada, canta Simón de Oliveira, dirige a orquestra da referendade. Primeira canção, desfolhada, canta Simón de Oliveira, dirige a orquestra da referendade. Pela canção, desfolhada, canta Simón de Oliveira, dirige a orquestra da referendade. Amém. Olhos de amêndoa, cisterna escura, onde se alpendra a desventura. Moira escondida, moira encantada, lenda perdida, lenda encontrada. A minha terra, a minha aventura, casca de nós desamparada. A minha terra, a minha longeza, por mim perdida, por mim achada. E a minha terra, asseg deixa, coloca! Éinal choice! Obrigado.